Olá, sou o Túlio Martins e vou falar com você sobre o FEMEA, Análise de Modos de Falhas e Efeitos. Histórico do FEMEA Durante muito tempo, os projetos de produtos e os processos de fabricação foram alvo de análise crítica, entretanto, sem que houvesse uma ferramenta adequada, com enfoque preventivo, para a realização dessa análise. Apesar de sempre terem sido realizadas análises semelhantes, a primeira aplicação formal do FEMEA foi uma inovação da indústria aeroespacial americana, em meados do ano 60. Os Objetivos e Benefícios do FEMEA Os objetivos do FEMEA são Identificar as possíveis falhas e classificar seus efeitos Identificar as características especiais, significativas e críticas Classificar possíveis deficiências de projeto e de processo Auxiliar a focar na prevenção e na eliminação de problemas de produto e processos que possam vir a ocorrer Benefícios são Melhorar a qualidade, confiabilidade e a segurança dos produtos Ajudar a alcançar e superar as expectativas do cliente Reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento dos produtos Documentar e acompanhar as ações tomadas, com o objetivo de reduzir riscos Garantia de sucesso Fatores importantes para a implementação do FEMEA com sucesso Política da organização voltada à tomada de ações preventivas e melhoria contínua Momento oportuno O FEMEA deve ser uma ação antes do evento e não um exercício após o fato Trabalho em equipe multifuncional de especialistas com experiência no tema a ser analisado Banco de dados consistente e ou histórico de falhas de projetos e processos similares realizados no passado Definição de cliente O cliente para um FEMEA de projeto-processo pode ser o usuário final do produto Uma operação subsequente do processo de manufatura Uma operação de montagem ou uma operação de assistência técnica Em quais situações devo aplicar o FEMEA? Podemos aplicá-las nas seguintes situações Diminuir a probabilidade de ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou processos Diminuir a probabilidade de falhas potenciais em produtos e processos já em operação Aumentar a confiabilidade de produtos ou processos correntes por meio de análise das falhas que já ocorreram Sou engenheiro mecânico formado pelo Centro Universitário Único e técnico em eletromecânico pelo Cefete Minas Gerais Tenho mais de seis anos de experiência na indústria automobilística e em empresas de WCM Foco em gestão de manutenção, engenharia de manutenção, TPM e WCM Fui líder e co-líder dos pilares de manutenção autônoma e manutenção profissional do WCM Liderei e participei de diversos projetos de manutenção profissional e autônoma Como redução a zero defeitos de qualidade gerado por máquina Extensão da vida útil de componente Retrofit e automatização do sistema de aperto em linhas de produção E também projetos para eliminação de risco de acidentes e condições inseguras no abastecimento de peças da linha de produção Minhas redes sociais, LinkedIn, meu site, meu blog Meu canal no YouTube e meu e-mail para contato Conhecimento transforma Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.